Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que eu estou bem graças a Deus, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhe, gente eu estou indo ali no sítio ali pegar um cacho de bananas, um mamão viu, e comigo até o final do vídeo, é isso aí, vamos para o vídeo galera vou descendo aqui, o caminho para pegar o cacho de bananas, pegar o mamão que tem ali também, vou descendo aqui, o caminho não é muito bom, se ele vai balançando um pouco, o caminho não é bom e o tempo está bonito para chover, bandeira aí, também um pouco para baixo aqui gente, também para não cair né então gente, para dar paradinha aqui, quando chegar lá eu mostro para vocês Tchau 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 Tá gente, era só isso, olha, porque eu tirei banana agora há poucos dias né, aí ficou isso aí, já estava amadurecendo, eu vim buscar né, vocês já sabem, já estava comendo já, viu, eu vou ali pegar o mamão, mostrar para vocês ali gente, gente, vim aqui, resolvi mostrar para vocês né, porque acho que vocês, quem me acompanhou no canal, viu, o pé de açaí que eu tinha plantado, olha tá ali um, tá ali outro, gente o que eu tinha plantado aqui, alguém passou gente, levou, aí tentei repor com esse, mas como era novinho, olha, não resistiu, porque ele era novinho gente, olha Ninguém sabe quem foi, sumiu daí né, aí plantei esse aqui, aí ficou só aquele dali, aquele outro aí, tá no, no, no canal aí gente, quem não, vi que não viu plantando, viu, tem um vídeo nele aí, que eu plantei esse pé de açaí aqui aí, coloquei outro, esse aqui, como era novinho, que eu tirei dali né, daquele novinho aí tem uns pé de macaxeiro aqui gente, já está precisando fazer limpeza de novo né, está fazendo limpeza, estava precisando fazer a limpeza de novo deu tempo ali, está bonito gente, ali ó, tem que estar muito bonito ali aí açaí que estava aqui, que eu plantei, aí ficou aqui dali Obrigado. Gente, tá ali o Nelson, eu pensei que o Zyla tava gravando, ele caiu, não gravou mais. Aqui o mamão que eu tirei, aqui olha. O mamão que eu tirei. Aqui olha, o mamão que eu tirei ali gente, olha, ele caiu, sei lá caiu, aí não gravou mais viu gente, aí tô aqui, tirei agora eu vou pra casa né. Vou fazer essa limpeza aí gente, vou fazer essa limpeza aqui onde tem o mamão né. Tchau. Então gente, o vídeo de hoje foi esse aí, espero que tenham gostado, que chegou até aqui, muito obrigado, gratidão, que Deus abençoe a cada um. Que você que é novo, muito obrigado, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Então gente, valeu, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu gente.